Bora! Eita cavalo velhãozinho tá coi, vai! Cavaleiro velhão, bala da gata! Eita carinha, nossa boca! Porra, seu cavalo! Arrumou o cavalo, filho! Quer limbo ver esse cavalinho? Pra agora! Aquele não, eu comprei, rapaz! Vou roubar os balas, filho! Que roubado, rapaz! Cavalinho bom da porra desse! Quer limbo ver esse cavalo? O cavalo eu vou vender por mil reais! Não tem defeito não! O defeito tá na vista! Pega carroça, pega tudo, agora o defeito tá na vista! Então não tem defeito não! Eu vou descender pra você dar uma olhadinha nele! Pronto! Aí! É bonito, né rapaz? É bonitinho! Manchinho! E o defeito tá na vista! Quanto é o cavalo? O cavalo é mil reais! É mil, é? É! Ficou pra fiado! Ficou pra fiado! É fiado, mas tá todo mundo... Não é nem pago! Ei! Tá todo mundo de testemunha aqui, viu? Ele é meu testemunha, não é? Pronto! Tá vendo que eu tô comprando um cavalo fiado, tá vendo? Pronto! É mil reais! Pra quantos dias você me dá esse dinheiro? Pra trinta! Trinta dias! O cavalo não tem defeito! O defeito do cavalo é na vista! Só! E pronto! O resto é bozinho de carroça! De passada de tudo! Você viu esse cavalo, né? Filma aqui, ó! Pronto! Porque esse cara é meio safado! Ele gosta de roubar cavalo também, entendeu? Mas ele tá roubado não, né? Não roubado o que, rapaz? Esse cavalo aqui eu comprei por um preço bravo, rapaz! Olha! Tá explicado! É seu cavalo, né? É meu, é meu cavalo! Defeito só na vista e pronto! Defeito só tá na vista! Pronto! É só na vista, pronto! Tá certo! De vista não tem defeito, né? Não tem de jeito nenhum! Defeito é na vista! É seu! Tá bom! Valeu! Obrigado! Duas horas depois... Quem foi que viu o Paulo Pereguinho? Gabriel! Tá ali em cima! Compa na bicicleta! Cabra safado, rapaz! Disse que o defeito do cavalo tava na vista! Cavalo cego! Vagabunda, rapaz! Eu vou atrás dele! Eu vou... Olha ele aqui, ó! Rapaz, você não é homem! Olha, rapaz! Que homem é você, rapaz! Que problema é isso? Você disse que o defeito do cavalo tava na vista! O defeito do cavalo tava na vista! E eu disse que o defeito tava onde? Que alguém é? Não vi! E eu sabia na casa! Não tá me rolando! Que noção? Eu disse que o defeito tava onde era! Só vi! Então quem comprou, sabe! Foi, não foi? E como é que vai acertar agora, rapaz? O cavetinho, você não tem mais de repente! Mas não, não faz um jeitinho! E essa bicicleta, como eu fiz? Já comprei a bicicleta pra pagar com o dinheiro do cavalo! Se vire! Oxê! Eu vou ficar com o cavalo cego, é! Eu lhe avisei! Que o defeito era na vista! Você comprou o que quis! Que o defeito tava na vista! Pois é! Se o defeito tava na vista! Você comprou o que quis! Agora já! Mas tava uma de jeito de prova, meu amigo! Eu tava comprando o cavalo! Eu vi o cavalo aqui! Bonitinho! Aí o defeito tava na vista! Eu não olhei pro olho não, meu amigo! Por que não? Eu quero ser burro! Não sei mais o seguinte! É assim que eu peguei um trouxa! Que foi você! Caiu outro trouxa! Caiu outro trouxa igual você! Que é pra você ver! Eu não tenho nada a ver mais não! Porque eu já comprei a bicicleta! Foi pra pagar com o dinheiro do cavalo! Viu, meu irmão! Valeu! Valeu! Não tem nada a ver mais não! Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK! Beat autenticado! Ai! Ah! 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 Ah!